Você quer ser só agressivo, ou deixe a sua bunda andendo Você quer ser só agressivo, ou deixe a sua bunda e a sua bunda Você quer ser só agressivo, ou deixe a sua bunda Você quer ser só agressivo, ou deixe a sua bunda andendo Você quer ser só agressivo, ou deixe a sua bunda e a sua bunda e a sua bunda Toma Toma Não posso parar, eu vou acabar com o tigão Não posso parar, eu vou acabar com o tigão Não posso parar, eu vou acabar com o tigão Não posso parar, eu vou acabar com o tigão Não posso parar, eu vou acabar com o tigão Toma Toma, Toma Toma Me pato parede, eu vou acabar com o ceguantoi Me pato parede, eu vou acabar com o ceguantoi Você quer ser só agressivo, ou deixe a sua bunda andando Me pato parede, eu vou acabar com o ceguantoi Caralho! Caralho! Tumatumas Tomatumas 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 Me pato parede, eu vou acabar com o ceguantoi Não vou parar, eu vou acabar com tudo, não vou parar Não vou parar, eu vou acabar com tudo, não vou parar Você quer ser só agressivo, vou desde a sua bunda entendo Toda tua ponta tumba Toda tua ponta tumba Toda tua terra Toda tua ponta tumba Tumatumas Tumatumas Pato parete e vou na boca do chico 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 A CIDADE NO BRASO A CIDADE NO BRASO Você quer ser seu agressivo Ele deixa sua bunda ele. Oh da para 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 Caralho A CIDADE NO BRASIL 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 Você quer ser só agressivo Vou deixar sua bunda inteiro 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 Vem tomar sua bunda inteiro Podo parer, e vou atacar a tua tiga Podo parer, e vou atacar a tua tiga Me podo parer, e vou atacar a tua tiga Você quer ser só agressivo O deste é só bundanero O da-ta-pa-ta-pa-ta-pa-ta-pa-ta-pa-ta-pa-pa-pa O da-ta-ta-pa-ta-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa- E vou acabar com o tigo, oi 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 Você quer ser Som tipo Agressivo, ou deixa a sua bunda Caralho 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 Toma, Toma, Toma Toma, Toma ano, ano demais, ano demais, ano demais, ano demais Toma, Toma Puto parede, vôo o cara demais, ano demais, ano demais E quando parede, eu vou acabar com você Você quer ser só agressivo, ou desde a sua bunda erguendo Você quer ser só agressivo, ou desde a sua bunda erguendo Você quer ser só agressivo, ou seja, agressivo Você quer ser só agressivo, ou desde a sua bunda erguendo Você quer ser só agressivo, ou desde a sua bunda erguendo Você quer ser só agressivo, ou desde a sua bunda erguendo Você quer ser só agressivo, ou desde a sua bunda erguendo Você quer ser só agressivo, ou desde a sua bunda erguendo Você quer ser agressivo, ou desde a sua bunda erguendo Você quer ser só agressivo, ou desde a sua bunda erguendo Você quer ser agressivo, ou desde a sua bunda erguendo Você quer ser agressivo, ou desde a sua bunda erguendo Você quer ser agressivo, ou desde a sua bunda erguendo Você quer ser agressivo, ou desde a sua bunda erguendo Você quer ser agressivo, ou desde a sua bunda erguendo Você quer ser agressivo, ou desde a sua bunda erguendo Você quer ser agressivo, ou desde a sua bunda erguendo Você quer ser agressivo, ou desde a sua bunda erguendo Você quer ser agressivo, ou desde a sua bunda erguendo Você quer ser agressivo, ou desde a sua bunda erguendo Você quer ser agressivo, ou desde a sua bunda erguendo Você quer ser agressivo, ou desde a sua bunda erguendo Eu vou acabar com você Você quer ser só agressivo Ou deixe a sua bunda dentro Caralho Eu vou acabar com você Eu vou acabar com você Você quer ser só agressivo Ou deixe a sua bunda dentro Eu vou acabar com você Eu vou acabar com você Eu vou acabar com você Você quer ser só agressivo Ou deixe a sua bunda dentro Caralho Toma, toma Toma, Toma, Toma Pato parede, eu vou na tua curtego 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 Tumatumas 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 Tumatumas